Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de acumuladão desse ano de 2021, tá? Eu espero que vocês gostem, vem comigo! Então, vamos começar! É... Comprei de desapego, no joelho, este street bafônico, nesse glitter lindo e maravilhoso e novíssimo. A pessoa usou uma vez, acho que foi muito. E eu não gosto muito de tênis, mas como eu ando caminhando bastante, eu resolvi comprar um tênis pra mim. Se vocês ouviram um barulhinho, não ligue que a Mel tá aqui no computador. É... Comprei esta lindeza também. Maravilhosa. Vem com a carteirinha. Essa eu comprei pra vir o creme da Lula. Então, eu peguei ela, peguei aquele creme de hidratação da Lula. Perfeito, maravilhoso. Comprei. Vocês não ligam a bagunça, tá, gente? O meu closet tá de reforma, tá pondo piso. Eu mostrei aí, tem aí no canal. Então, tô aqui, ó, na zona. Comprei essa da Barbie, quando entrou no sale, é uma promoção que teve. Já usei também. Todas as que eu já usei. Comprei esse que também entrou numa promoção, eu tava doida. Tipo, essa botinha de oncinha perfeita. Muito fofo. Muito confortável. Já usei também. Também. Essa possession perfeita amarela, né? De abelhinhas. Nossa, ele é muito fofa. Muito confortável também. Ah, esse é muito fofo, gente. Também na promoção do Black. Peguei ele. Muito lindo. Na transação. Muito maravilhoso. Ganhei. Ah, não. Essa daqui não é a que eu ganhei. Essa daqui também foi. Uma promoção que teve. Acho que foi Black. Não. Essa daqui foi Sala que teve. Eu peguei essa perfeita. Porque glitter é tudo, né, gente? Glitter não é. É muito fofo. Essa aqui que eu ganhei. Gente, eu ganhei um sorteio na transação. Eu nem acreditei. Quase surtei. Ganhei o cotone preto. Gente, nossa, maravilhinho, né? Tudo, tudo, tudo. Gente, nossa, eu nunca ganhei nada. Primeira vez que ganhei no sorteio. Fiquei quase doida. Peguei essa. Essa daqui eu não usei ainda, acho que eu vou usar no Natal ou no Ano Novo. Peguei no Black, ali, transação. Muito levinha. Parece ser muito confortável. Essa é da Salinas, também, nessa caixa. Essa também peguei no Black. Perfeita, também, ainda não usei. Muito linda, gente. Olha, muito graciosa essa Melissa. Não sou fã, mas eu amei os bichinhos, né? Porque eu sou doida por essas coisas diferentes. Peguei essa lindeza também no Black. Ela tem glitter, gente, não vai dar isso aqui pra ver no vídeo. Mas ela tem uns glitter muito fofinho, muito fofinho. E essa perfeita, eu peguei, gente, essa bota Nancy Boat Verde. Eu estava apaixonada aí no Black. Ficou bem baratinha. Eu peguei ela. Nossa, perfeita, né? Perfeita demais. Aí, vamos às bolsas. As bolsas. Eu peguei essa. Essa perfeita aqui, né, gente? Da Camila Coutinho. Fiz resenha, tá aqui no canal. Esse roxo é tudo, né? Porque são cores novas, né? Não tá acostumado. Só vem aquelas mesmas cores de sempre. E dessa vez a Melissa arrasou com essa cor. Vou jogando tudo aqui. Depois, ó. Vai virar uma azul. Essa daqui também, que eu estava apaixonada nesse marrom, que eu também tenho resenha aqui no canal. Com esses pontinhos de preto muito fofa. Essa é da Victor Rolf. Eu tenho a azul. Aí, agora eu peguei essa marromzinha conhaque, né? Vamos ver qual que era essa. Ah, essa. Que é essa que eu achei. Achei vendendo novinha também. Dourada. É da... Da... Esqueci. Ah, esqueci o nome, menina. Deu um branco agora. Peguei a Tropicana Verdinha. Aquele verdinho bem fofo. Eu tenho a pupila, né? Verdinha. Aí, peguei essa Tropicana Verdinha. Perfeita. Muito linda, gente. Cabe muita coisa. Linda demais. Essas compras são do ano todo, tá, gente? Peguei essa pretinha, que também ela entrou numa promoção no site. Aí, eu peguei ela. Muito fofinha. Também cabe bastante coisa. Preto é vida, né, gente? Combina com tudo. Mas é que eu não gosto muito. Eu sou mais das coloridas. Mas essa preta... Uma pretinha básica de vez em quando é bom, né? Comprei em desapego. Essa duo bag. Muito linda, 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 né? Ela tem glitter também. Ela é bege. Não é a rosa, é a bege. Muito linda também. Cabe muita coisa. Também em desapego. Comprei saque bag. É vida, né, gente? Cabe tudo. A casa inteira dentro dela. E eu, como faz com a minha filha, tenho que levar remédio, tua troca de roupa e tal. Então, ela cabe muita coisa. Eu peguei essa salmãozinha perfeita. Também meia cintilante. Ela é maravilhosa. E a pessoa linda, a Ana, ela me mandou, me deu essa necessaire, gente. Ai, de mala de viagem. Eu amei. Fiquei super feliz. Ela é uma fofa. Toda vez que eu compro o desapego dela, ela manda alguma coisinha, um copo. Nossa, ela é um amor. Comprei essa lindeza, linda, 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 gente. Olha. Da Isabela Capito. Peguei essa beijinha. Muito fofa. Cabe o celular, mas a gente tira com um pouco de dificuldade o celular de dentro dela. Mas cabe. Essa daqui foi de desapego. Enjoei. Calmei. Perfeita também. Nossa. Pra uma saídinha rápida, ela é tudo, né? E também foi uma promoção, acho que foi no Melisseio, que teve. Eu peguei essa aqui. Pra combinar com a sandalinha, que ela é meia salmãozinha também, né? Então, eu peguei ela pra saídinhas rápidas, assim. No mercado, na padaria. Legal, né? E essa belezura, gente. Eu achei no Enjoei. Por metade do valor. Novo, tá? Porque é uma parceria do Enjoei Comum. Veio nesse saquinho. E é esse óculos perfeito. Simplesmente perfeito. Da Melissa. Eu tô apaixonada nele. Nessa época de verão, eu vou muito à praia. Então, é tudo, né, gente? Olha. Perfeito demais. Perfeito. Ah, e tem também... Aí vem também o paninho, né? E tem também uma bolsa de desapego, que eu esqueci de pegar. Pera aí. Só um minutinho. E aí, de desapego, comprei essa bolsa. É bem praiana, né? Comeu bastante a praia agora no verão. Eu tenho a rosinha, mas eu quis pegar essa dourada. Que eu achei que combina com mais coisas, né? Tenho no Enjoei. E, gente, o que eu comprei na Shopee. Eu não assinei a Hello. Porque eu acho que vem muita coisa que eu não gostei. E eu não gosto dessas coisas de vir em coisas que eu não vou usar. Muito tênis. Essas coisas não gostam. Então, na Shopee, eu gostei da baguete. E eu achei ela na Shopee. E a moça maravilhosa me mandou o kit inteiro, gente. Eu fiquei... Chegou hoje. Eu quase surtei quando eu vi. Ela me mandou na caixa. Veio até com aqueles bregués nojentos que vêm dentro, que ninguém gosta. Verde. Mas eu já joguei fora. Já limpei aqui, né? E veio o que? Ai, gente, eu me apaixonei nessa. Eu sou louca por holográfico. E eu apaixonei. Tenho bastante melissa holográfica. E eu tenho aquela mochilinha, né? A sátil. E essa pequenininha é melhor, né? Quando a gente quer sair, não quer levar muita coisa. Então, gente, eu me apaixonei. E a pessoa mandou tudo, gente. Tudo. A carteira, o lenço e o pin. Gente, eu fiquei de queixo caído. Porque até então, ela ia me mandar só a bolsa, a caixa e o pin. Né? Eu sabia. Mas quando chegou o lenço e a carteira também. Gente, eu quase caí de costas. Uma perfeita, né? Uma perfeita. Muito obrigada. Se você assiste meus vídeos, eu não sei se ela assiste. Porque eu comprei pela Shopee, né? Mas, olha, eu tô apaixonada. Aí, o que eu ganhei dali esses dias? Uma taça perfeita dessa taça. Que eu vou levar ela pro Réveillon, óbvio, né? Natal e Réveillon. Estarei com ela. Perfeita demais. Dali, transação. Gente, essa loja é maravilhosa. O atendimento deles são super... Nossa, muito, muito bom. Eu amo. E ela me deu uma capinha de almoçada, gente. Aquelas capas... Gente, eu apaixonei naquelas capas. Mas como eu já tinha comprado muito miniceio, eu não comprei nada. Mas ela me deu, gente, olha. Muito perfeita essa capinha. Que vocês vão ver no meu closet desse. De eu arrumar tudo. Ela estará lá. Linda e maravilhosa. Muito fofa. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Boas festas pra vocês. Que o novo ano que entra seja de maravilha. Só coisas boas. É o que nós desejamos, né? Pra todos nós. Ainda mais depois desses dois anos conturbados que nós tivemos. Que o ano que vem, vem um coquetel maravilhoso pra gente se encontrar. Eu tô... Tô muito ansiosa por isso. Espero que corra tudo certo pra isso acontecer. Um beijão. E ótimas festas pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. E fiquem com Deus. Tchau.